Boemba Boemba, com José Simão. Hoje já começamos com dois predestinados. Que beleza. Prepara o Google. Direto de Londrina, eu achei um advogado pro Lula. Mais um. Bruno Fuga. Por favor, assume o caso. O doutor Bruno, qual é a solução aí pro meu caso? Fuga. Não tem jeito, só fuga. Só fuga, porque aí não vai ter solução, não. Eu achei, Simão, na internet. Ele existe mesmo, Capante? Sim, porque isso não é um programa de piada. É jornalismo. É jornalismo. E o site... Isso que é jornalismo, que tem aqui um anúncio. Do doutor Bruno Fuga? Não, recebi por e-mail. Curso Churrasco para Iniciantes. Com Lisa Torrano. Não sobra nada, vai virar tudo carvão. Não tem cara em mal passada. Nada de sashimi. Tá torrando a picanha. Tá torrando a fraldinha. Como é que foi no berçário, Simão? Minha filha, você vai se chamar Lisa Torrano. Vai ser churrasqueira e vai deixar a picanha torrando. É uma antipredestinada. Vai torrar o saco de todo mundo esperando o churrasco. Já tá tudo. Eu tava torrando, dona Lisa. Mas ela é boa, viu? É. Porque olha que ela foi vencedora da terceira temporada do Barbecue Brasil, Churrasco na Brasa, no SBT. É famosa. É famosa. É famosa. Sommelier de cerveja churrasqueira. É. Você sabe como chama? É chefe assadora. Olha. Que chique a Lisa Torrano. Assadora torradora. Lacradora assadora. Chefe torradora. E temos Breaking News, Simão? Breaking News. Buemba, buemba. O único argentino a levantar uma taça nos últimos 26 anos foi o Papa. O cálice. É o cálice. Cálice, Messi. Não, e o pior é que há 26 anos que eu falo isso. Nossa, é. Piada nunca tem fim, Simão. Não, nos últimos 26 anos. Tem outra buemba aqui. Opa. É buemba, buemba. Vídeo mostra Neymar abraçando o Messi. E falando no ouvido. Nós não jogamos nessa copa. Não. Injustiça com o Messi. Os dois maiores considerados melhores do mundo não jogaram a copa. Tem que mandar aquele deputado, Simão, lá de Brasília, que fez o troféu da Champions League pro Moro pra entregar pro Messi. Pelo menos assim ele desenha, entrega pra ele e fica feliz. Boca aberta. Boca aberta. Vai do Boca aberta Júnior. Simão, mas sejamos justos. O Cristiano Ronaldo também não jogou a Copa América. Teve Japão e teve Catarro? Por que não podia ter, né, o Cristiano Ronaldo? Para a tristeza das torcedoras. Ele não é o melhor jogador em campo, o Cristiano Ronaldo. Não? O Cristiano Ronaldo é o melhor depilado em campo. Metrossexual em campo. Melhor depilado em campo. E domingo teremos Brasil versus Peru. Opa, seleção em campo. Olha, se fosse em São Paulo com esse frio, o Peru ia jogar encolhido mesmo, viu? Ele ia sair do campo de defesa, né? Olha, tem novidades. Novidades. Ah, é? O juiz vai ser o Moro. Ah, o louco. Epa, e o VAR... Isso é breaking news, hein? E o... Breaking news. Boemba, boemba. Novidades, Brasil Peru. O juiz vai ser o Moro. E o VAR vai ser o Greenwald. Ele vai ficar lá no vídeo, lá. E o bandeirinha é o Deltan. O Dalanhol é o... Não, o Dalanhol é o Gandula. É mesmo. É o... Brasil! Mas o VAR vai ser o Greenwald, como é o nome? Greenwald. Glenvaldo. A gente podia, né, botar Greenwald, hein? Invescigaldo. Facilitável. O Greenwald está sendo investigado. Bom fim de semana, presidente. Pra vocês também. Valeu, Simão.